E dá mais uma vez, Oliveira Júnior, que traz a informação agora dos menores envolvidos na execução de três motoristas de aplicativo na Grande Cuiabá. Cadê Oliveira? Alô Oliveira, pois não, fique à vontade, é a sua vez. Esses menores já estão internados no sistema sócio-educativo, Oliveira. Exatamente, Renê. Desde a última quarta-feira, os menores, que são réus, confesso, que confessaram terem assassinado três motoristas de transporte por aplicativo aqui na capital, foram detidos pela polícia e encaminhados para o sistema sócio-educativo aqui no Pomeri, aqui na capital. Inclusive, eles estão isolados dos demais menores que são infratores que estão naquele local. Por isso, nós vamos conversar com o presidente do sindicato dos agentes do sistema sócio-educativo, o Paulo César Souza, que tem informações. Paulo, a importância de manter esses menores isolados, já que cometeram crimes muito violentos, né? Há uma revolta, inclusive, segundo informações, dentro lá do Pomeri e eles correm risco de morte, não é verdade? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Eu acabei de vir lá da unidade, né? Conversando com os colegas. Eles estão em quartos, né? Juntos no mesmo quarto, mas estão isolados, não estão participando de atividades internas com outros adolescentes, né? Porque os mesmos já estão recebendo ameaças, né? Dos outros adolescentes que já se encontram dentro da casa. E eles estão, nesse momento, sem fazer atividade em conjunto com os adolescentes que já estavam lá no sistema. Houve a necessidade de algum reforço, alguma precaução maior para evitar que isso se confirme, essa ameaça se confirme lá dentro? No momento, não, né? No momento, os plantões estão fazendo as devidas atribuições da segurança, né? Operação padrão normal. Operação padrão normal. Foi colocado no quarto separado, né? Os dois adolescentes. E até que se faça uma, sei lá, se vai continuar aqui em Cuiabá ou se vão para outra unidade, né? No interior que a gente tem. Mas aqui está tudo tranquilo. Até esse momento que eles estão separados e não estão... Porque eles acabaram de chegar, tem que passar por um processo, né? De atendimento, para ele ver que grau de escola eles estão. Para, de repente, fazer todo um levantamento de atendimento do sistema socioeducativo para esses adolescentes. Você que esteve cara a cara com esses menores, Paulo, qual foi a reação deles assim que eles chegaram? Tiveram contato com os agentes lá? Inclusive, eles estavam feridos com a própria faca que eles usaram para matar os motoristas. Exatamente. Eu, propriamente, não tive contato direto com eles, né? Lá no quarto deles. Mas o relato dos colegas, que já passaram esses dias todos com eles, né? Um deles está com a mão cortada da faca que fez esse crime bárbaro que eles fizeram aí. Mas eles estão bem frios, entendeu? Bem friamente. Eles estão bem... Parece que não aconteceu nada. Não sei se não caiu a ficha ainda, né? Estão calculistas frios. Sim, bem... A aparência deles é bem calculista mesmo. Então, assim, são bem perigosos mesmo. É lamentável, né, Renê? Porque você se recorda que assim que eles foram interrogados pela polícia, eles revelaram que mataram por prazer, o que chocou a sociedade. Agora tem outra notícia que eu vou aproveitar o Paulo aqui para comentar, Renê, que essa é chocante também. Veja só. Um menor, um rapaz, né? Um homem, sexo masculino, menor de idade, tem que ser encaminhado para a unidade do pomerí, porque cometeu uma infração. Masculino, né? Masculino. Ele... Masculino. 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 Ele como é, se considera mulher, né, ou trans, ele, a justiça determinou que ele fosse para uma unidade, né, de recuperação feminina. Então, se imagina o trabalho que está dando para os agentes contornarem essa situação, porque as mulheres simplesmente não estão aceitando ele lá dentro. É isso mesmo, Paulo? É, está meio um caos lá, principalmente com os servidores, né? Tem uma decisão do CNJ que fala que esse público tem que ser mandado para o feminino, mas a nossa unidade... Há uma jurisprudência. Já há uma jurisprudência, mas só que a nossa unidade, a realidade dela é uma outra, totalmente diferente do que o CNJ falou, entendeu? Que decretou lá. Então, assim, as agentes, principalmente na hora da revista, na hora de fazer todo o trabalho com esse adolescente, está tendo maior dificuldade, porque dentro da unidade feminina só tem mulher. Por exemplo, o banheiro. O banheiro lá é coletivo, entendeu? Como que vai se colocar esse adolescente ou essa adolescente junto com os outros, entendeu? Junto com as outras meninas que estão lá. Então, assim, está difícil e peço que o secretário, a secretária de junta, o governo do estado, faça logo a reforma, porque está precisando só de uma reforma que está acontecendo dentro do sistema. Uma adequação para que eles mudem desse prédio, para que realmente eles possam minimamente tentar fazer a sócio-educação com esse adolescente, porque está quase impossível do caso feminino trabalhar com esse adolescente lá. E proceda a informação, Paulo, para encerrarmos aqui, que ao contrário, que tem uma menina, uma mulher, sexo feminino, que está no local, no ambiente feminino, masculino. Exatamente. Tem uma menina, uma adolescente mulher, que se considera homem, entendeu? E isso aí, só para contar rapidamente aqui para vocês, quando tem as saídas externas desses dois adolescentes, quando é a mulher, eles querem usar, a mulher quer usar o banheiro masculino, porque ela se considera homem. E quando é o homem que quer usar o banheiro feminino dentro da unidade de saúde, que sai lá do sistema, né? Então, assim, está difícil para os agentes controlarem essa situação. Então, a gente pede, sim, o máximo de urgência nessa reforma, nessa adequação dessa casa do feminino aqui de Cuiabá. Obrigado pelas informações. Paulo César Souza, do Sistema Sócio Educativo, do Pomeri, né? É situação complicada. Você imagina a revolta de ambos os lados e a situação dos agentes penitenciários, né? Do Sistema Sócio Educativo, que tem que conviver com essa realidade, né? Dura realidade que está sendo imposta agora abaixo na sociedade, né, René? Voltamos com você. Então, Guilherme Oliveira, muito obrigado, né? Então, Guilherme Oliveira, muito obrigado.